Fala galera desse canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Rapaziada, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu voltei com ela. É que vocês tanto gostaram. A minha Glock de Gel. E rapaziada, é o seguinte, mano, eu vi que vocês gostaram muito dos vídeos que eu postei aqui da Arminha. Vocês deixaram bastante like, teve bastante views, bastante comentários. E hoje eu decidi fazer mais um vídeo aqui na casa com ela. E mano, o vídeo que eu ia fazer era pra ser um vídeo que eu ia realizar esse vídeo, tá ligado? Só que como que teve um bonito aí, o senhor Fiote, que tentou invadir a casa e atirar em nós. E ele se deu mal, né? Porque quem não viu esse vídeo, já vão lá conferir o Fiote. Basicamente o Fiote chamou um parceiro dele, foi tentar invadir a casa, só que ele não sabia que ele não tinha Arminha. E eu peguei minha Glock, o Vitinho pegou o fuzil dele e a gente metralhamos o Fiote, rendemos ele. E daí vocês vão lá ver o vídeo, se vocês quiserem ver o que aconteceu. Enfim. E rapaziada, hoje eu vou fazer, quer dizer, eu vou fazer não. Um parceirinho meu vai fazer sim. E como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Chefe. Ah, pessoal. Ô, já tá animadão, já tá animadão. É porque, mano, ele gosta de atirar com essa Arminha, entendeu? Ele já tem as manhas do gatilho, tá ligado? Já, já tem as manhas, mano. O cara tá... Ó, ó. Gatilho aqui, ó. Todo chavão, todo no estilo. E rapaziada, é o seguinte, pra vocês que não conhecem o Chefinho, ele é um moleque, vamos dizer assim, bem avançado pra idade dele, tá ligado? E, mano, todo mundo aqui na casa gosta e não gosta dele ao mesmo tempo, porque ele é muito da hora. Só que ele, tipo assim, ele é igual eu falei, ele é bem avançado pra idade dele, então, tipo assim... Ele folga mesmo, ele é cria mesmo, ele é cria mesmo, ele é, tá ligado? Ele é descolado mesmo. E o mais legal de tudo, ele parece que ele tá, ó, de olho na irmã do Vitinho, mano. Que eu gostei do seu irmão, mais ou menos da idade dele. Você também é foda, hein, velho? Já falou que ama, já entregou... Eu não vou dar spoiler, vocês vão lá ver no canal do Vitinho, enfim. E hoje, Chefinho, eu preciso de você, meu parceiro, para metralhar todo mundo da casa, tá bom? Se você acertar os alvos, parceiro, você vai ganhar até um pix. Ô, louca aí, Chefinho, agora é com você, irmão. E outra, eu quero que você foque no Vitinho, porque o Vitinho é seu futuro... Não, 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 calma aí, não, calma aí, ele não gosta muito do Vitinho, não, porque o Vitinho fica zoando, aí ele falando que ele é... A Smart Fat. A Smart Fat. Então, Fih, você chega nele lá, quando você for tirar nele, quem que é a Smart Fat agora, vou pegar sua irmã, esse tipo de coisa. É, fechou? Bora? Só que tem um detalhe, mano, o que eu tô de boa, é porque, igual eu falei, aqui na casa tem a minha Glock de gel, por enquanto, e o fuzil do Vitinho. Só que acabou as balinhas de tudo, e por isso que eu fiquei sem trazer vídeo pra vocês, tá ligado, galera? Porque acabou as bolinhas. Aqui da casa. Então, a gente, por isso que eu não trouxe mais conteúdo, só que eu, o Fiote, já mandou encomendar bastante, vai vir 10 mil bolinhas agora. Agora já era, irmão. O Fiote arrumou umas bolinhas reservas ali, só pra gravar esse vídeo. Então, tem como o Vitinho pegar o fuzil dele e vir atirar em mim. Ou seja, é guerra declarada. Fiote, eu tô pensando aqui, tem aquela amiga sua que você trouxe hoje, né? É, ela deve estar lá perto da piscina, lá. Ela deve estar na piscina. Ah, você vai querer... Não. A gente começar com ela, o que você acha disso, chefinho? Ela vai ficar pistola comigo. O alto vai ser ela. Ó, ela vai ficar pistola comigo, mas bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, corre, corre, Felipe, corre, corre, corre. Foi, irmão. Vai, 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 logo, vai, vai. Calma aí. Deixa que vem ver que você tem a primeira missão. Ela tá lá, ela tá lá na piscina. Vem, vem. Só vai. Seu carro tá perto. Meu carro tá, por quê? Seu carro tá lá na piscina, os moleque devem estar tudo com a sala. Vai, gente, você pode ter muita atenção. Tá, tá. Calma, calma, calma. Ali ela não consegue ver, relaxa. Ela não consegue ver nós aqui, relaxa. Chefinho, corre lá e pega as bolinhas dentro do carro. Tá atrás do banco. Você vai pegar uma garrafa, gente. Vai lá, chefinho. Cuidado. Esse bagulho vai dar muito. Ele é meio louco, velho. Ele é louco. Quando a mulher tá na piscina, quer dizer que ela tá relaxando, então... Ele é mais louco, é mais louquinho, louco. Vai, chefinho, pega, pega. Vai, chefinho, rápido. Rápido. Não bate a porta, não bate a porta. Aí. Vai, carrega rapidão. Vai, vai, rápido, rápido, rápido. Faziada, aí como eu falei pra vocês, não tem muitas bolinhas, mas eu acho que vai ser o necessário pro vídeo, mano. Pelo menos pra tirar nos moleque vai dar certo. Só que, Fiote, eu acho que ela vai ficar muito pistola comigo, mano. Porque eu tô gravando aqui com você e não falei nada pra ela, então ela vai ficar pistola. Sim, assim que é bom, sem ela saber. É o bom que essas bolinhas também nem dói, né, mano? Chefinho, é o seguinte. Agora, meu parceiro, é com você. Mas, ó, presta atenção. Economiza bolinha. É. Porque tem uns moleque. Isso. E os moleque na sala é a hora que você vai me tragar a eles. E lembrando que o Vitinho é o que você mais vai... Você tá ligado. Vai, 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 então. Vai, 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 vai. Vem, Fiote. Vem comigo porque quer coisa... Vem aqui, chefinho. Vem aqui, ó. Vem aqui atrás do carro. Vem aqui atrás do carro. Vem aqui atrás do carro. Letralha, já veio. Letralha, cadê o Vitinho? Vamos pegar o Vitinho. O quê? A gente vai pegar essa porta. Pergunta quem é Smurfette. Atira no editor, atira no editor. Pergunta quem é Smurfette agora. Ai, ai, ai. Quem tem Smurfette? Eu não, eu não. Eu tô com você. Eu tô... Vai, Fi. Você quer se enfocar com o moleque? Quem tem Smurfette? Vai, vai, vai. Eu não, eu não. Pega aí, tio. Pega aí. Se esconde. Se esconde pra dar coberta. Aê, tio. Não, não, não. Para, você tá com o nosso, você tá com o nosso. Não, eu tirei dele. Levanta. Vai, você quer zoar o moleque de Smurfette, ele deu o troco. Pô, mira pra baixo do ouro, viado. Acertou bem no ouro. Acertou no ouro, velho? Amei, viado. Por Deus. O fogo me fodeu, hein, mano. Você vai limpar tudo isso aqui. Não, a ideia foi do Fiote. Ah, não, para de mentir. Nossa, olha aí. O quê? Não foi a ideia sua? Não, velho. Não foi? Para de ser mentira. Vai, bicho. Nossa, é um bonitinho. O moleque tá dando em cima da sua irmã. Tá querendo ela. E tá metendo bala em você, hein. E aí? O que você vai fazer? Não, você está no meu quarto. Pega lá. Vou colocar as balas no meu físico mais forte. Tá aí. O bagulho virou uma guerra aqui, mano. Ele atirou até no editor, rapaziadinha. O que você vai fazer, bichinho? Nossa, você vai pegar ele? Eu não vou pegar ele com essa pistolinha aqui. Eu vou pegar ele com fuzil. Segura aí. Nossa. Abre aí, abre aí. Você vai botar o cara para correr agora, viu? Eu vou fazer com esse moleque. Vai, fi. Se ninguém mandou, você chamar ele Smurfette. Mandaram sim. Vai, Vitinho. Nossa, viado. Você... Tá bom, velho. Fecha aí. Não, não, não. Falta mais. Aqui, falta mais aqui. Ó, forte a camiseta dos caras, viu? Não, eu não quero. Olha aí, filhote. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. O que você vai fazer? Não! Você vai fazer o quê? Calma, hein, Miki? Não, filhote. Você vai descobrir que você está correndo com os caras aqui? Não, não estou, não. Não estou, não. Você está na um nervo? Fica bom. Relaxa, relaxa. Ei, vê se dói. Vem aqui, 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 Vem aqui. O Sene tá puta apasado, porque sem querer pegou uma bolinha no olho dele, viado. Ele não tem mira, né? Ai, para, viado. Machuca isso aí. O que vocês estão assistindo aí? Pegou no olho, Sene? Ah, mas se não tem mira não atira, né? Ô, esse é quem fez o caos. E ela que acabou de chegar aqui na casa agora, já tomou as balas ali. Tava na piscina de boa, já tomou as balas. Pegou e você, Arthur? Não, né? Óbvio que não. O vídeo tudo bem. Eu quero ver quem vai limpar tudo aqui, né? Eu acho que vai muito normal. Ô, fiote! Nossa, acho que vai sobrar pra mim limpar, né, mano? Você é vingativa, né? É? É culpa do fiote, tá? Eu que tô segurando a câmera, mas esse vídeo é dele. Ah, para aí, meu! Ai, então dá aí o vídeo! Vai, papão, dá aí o vídeo, então. Ah, mas o celular é seu! Não adiantou nada. O celular é seu. É, ele merece, fiote. Cadê? Ô, chefinho! Ah, ele deve estar escondido aqui no banheiro. Vem aqui. Chefinho! Cadê você? Ixi, ele tava aqui? Ele tá aí? Não? Ele tá armando tudo! Ah, é, fiote! Corre! Segura! Corre, corre, corre! Agora eu fudeu, agora eu fudeu! Corre, corre! Corre, corre! Vem logo, vem logo, vem logo! Ô, mas você não falou que tinha acabado a bolinha? Você não falou que tinha acabado a bolinha? Tinha, só que daí o Vitinho pediu as bolinhas pra tirar no chefinho. Eu dei, né, pra me livrar o meu, só que daí... Vai, babão, vai, vai confiar nos outros, vai! Agora, os dois se juntaram pra tirar em nós, ó. Você se fudeu, tá? Porque os dois se odiavam até um tempinho atrás. Sim, viado! O Vitinho pediu com o cunhadinho dele, gente. E hoje, agora deu ruim pra nós. Ah, e agora você tem que ver se ia fazer o Pix pra ele ou não, né? Óbvio que não, ele veio atirar em mim? É. Com a minha própria arma. Então, agora a decisão é sua, mano. Mano, mas acho que... Vamos fazer o seguinte, vamos comprar mais balinha, então. Depois, né, pega e não é... É, rapaziada. Esse vídeo foi rapidinho aqui, mano. Só... Ah, eu machuquei o dinheiro. Só pra... Você não tomou logo um tiro no olho. Mas não machuca tanto. É, não machuca, não. É bolinha de gel, é de boa. É, é de boa. Bom, tipo assim, ela só dá um susto, dá uma ardidinha, mas é tranquilo. Mas é isso, rapaziada. Se vocês querem vídeos específicos carminha de gel aqui na casa, por favor, deixa nos comentários, mano. Eu tô pensando, pegar o GoPro, subir lá no telhado e metralhar o vinho enquanto ele estiver chegando por causa dele. Nossa, boa ideia. Tá ligado? Dá pra mim acordar o povo aqui da casa também, de madrugada, enquanto estiver dormindo. Nem é de manhã, é de madrugada mesmo. Chegar, esperar eles dormirem. Metralhar todo mundo. E é isso, rapaziada. Então deixa muito like, se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Falta apenas 800 inscritos pra 50 mil aqui, tá ligado? Então deixa nos comentários, deixa muito like, que é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui.